Oi pessoal, no vídeo de hoje eu venho ensinar para vocês como fazer uma linda cestinha diferente, ideal agora para a Páscoa e também como lembrancinha para qualquer tema de festa infantil. Vamos aos materiais? Para fazer a cestinha vamos precisar de um quadrado no tamanho de 20 por 20, vamos dobrar 6 centímetros do papel. Do outro lado vamos dobrar também 6 centímetros. Vamos dobrar agora esses lados também 6 centímetros. Para o auxílio do palito de churrasco, nos 4 cantos, vou fazer um risco começando daqui até aqui a ponta. O próximo passo é só colocar para dentro desta maneira. Vamos fazer isso com as 4 pontas. Agora vamos para a alça. A alça você vai cortar o papel no tamanho de 36 centímetros por 3 de largura. Passa um pouco de cola nas pontas e é só colar. Agora eu vou colar a mini baby na cestinha. E olha só, está prontinho. Uma cestinha de um formato diferente. Dentro é só colocar docinhas, balas, fica ao critério de vocês, tá? Olha só como fica uma gracinha. Vou mostrar para vocês a que eu fiz, como eu falei no começo do vídeo, que também dá para fazer para a Páscoa. A criançada vai gostar bastante. Uma cestinha diferente que dá para você fazer tanto agora para a Páscoa ou para a lembrancinha de qualquer tema de festa infantil. É só colocar na cestinha o tema da festa, como eu fiz aqui o da mini baby, tá? E vai estar prontinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, dá um gostei. Compartilha nas redes sociais. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.